Beneficiários do INSS aguardam bolada na conta. O Instituto Nacional do Seguro Social confirma agora vai cair mais de 1 bilhão e 900 milhões de reais para aposentados do INSS. Presta atenção aqui. A Justiça Federal Brasileira deu sinal verde para a liberação dos pagamentos atrasados do INSS. O valor de 1,9 bilhão de reais se relaciona com as requisições de pequeno valor de processos. Você que é aposentado, você que é pensionista do INSS vai poder receber. E são mais de 100 mil brasileiros, mais de 100 mil aposentados e pensionistas aqui no nosso Brasil que vão ter direito a esse novo benefício, um pagamento que pode chegar até 78 mil reais. Meus amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um boletim informativo aqui no nosso canal para você que é aposentado, para você que é pensionista. Informações direto de Brasília. As últimas notícias para todos os beneficiários do INSS. A Justiça Federal autorizou, vai ter pagamento de atrasados para você que é beneficiário. Mais de 1 bilhão e 900 milhões de reais vão ser liberados para aproximadamente 118 mil beneficiários aqui no nosso Brasil. Então, você que é aposentado, você que é pensionista, é importante ficar de olho e acompanhar essa informação para ver se você vai receber ou se algum familiar ou algum amigo seu vai ter direito de receber. Tudo isso você vai ficar sabendo aqui no vídeo de hoje, tá? Talvez você tenha direito de receber e não sabe. E é isso, essa é a minha função, né? Falar aqui quem vai ter direito de receber, como fazer a solicitação dessa grana que já foi autorizada. Finalmente, graças a Deus, a Justiça deu sinal verde, vai liberar esse pagamento para os aposentados, tá? Eu quero saber aqui o que você está fazendo agora, de qual cidade você é. Para começar o nosso boletim informativo, eu quero que você comente de qual cidade você está nos acompanhando. Aqui para a gente ir interagindo também nos comentários, tá? Enquanto a gente vai passando as informações aqui, ok? Eu quero pedir também, você que é aposentado, você que é pensionista, que ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, já aproveita para se inscrever agora mesmo, para ativar o sininho das notificações. É muito importante você estar inscrito aqui para receber informações todos os dias sobre o seu benefício, tá bom, pessoal? É muito importante isso mesmo, tá? Para começar, o nosso boletim informativo de hoje eu trago uma notícia muito importante também, né? A gente vai falar sobre esse pagamento atrasado, mas antes nós vamos falar da nova medida provisória. Que medida provisória é essa que vai ajudar os aposentados e o pessoal que está na fila de espera? Nova medida provisória cria bônus para reduzir fila do INSS em processos com mais de 45 dias. Olha só, nós temos aqui atualmente mais de 1 milhão 800 mil pessoas de solicitação em análise através da fila de espera do INSS e agora nós temos uma notícia boa. Põe na tela. O atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, deverá assinar nos próximos dias uma nova medida provisória que cria o programa de enfrentamento à fila da Previdência Social. A iniciativa busca reduzir o estoque de pedidos de aposentadorias, pensões e perícias médicas em atraso do INSS. Atualmente, existem quase 1 milhão e 800 mil solicitações em análise para beneficiários. Dessas quase 2 milhões de solicitações, pessoal, cerca de 39% está sendo avaliado a mais de 180 dias, incluindo 31 mil casos que aguardam atendimento ou definição do INSS por pelo menos um ano. Ou seja, nós temos aqui mais de 30 mil pessoas que estão há mais de um ano esperando por alguma resposta do INSS. Esse novo programa de enfrentamento à fila de espera vai ter duração de 9 meses, segundo a minuta da MP que foi obtida pela CNN, tá? Então, os créditos aqui para a CNN Brasil. Há também possibilidade de prorrogação por outros 3 meses, ou seja, né? Vai dar esses 9 meses, prorroga por mais 3 meses, ou seja, essa MP vai valer por 1 ano. Então, nós temos peritos e supervisores médicos, além dos próprios servidores do INSS e do Ministério da Previdência, que vão também ganhar bônus por hora extra de trabalho que possam reduzir o estoque de solicitações acima de 45 dias. Ou seja, o pessoal que trabalha nas agências do INSS vai receber um bônus por hora extra trabalhada, por atendimento extra que fizer. Isso, com certeza, vai fazer com que o pessoal atenda mais os beneficiários do INSS, recebam também mais dinheiro, né? Isso faz com que a fila reduza. O único problema que isso possa causar é o quê, pessoal? Com esse bônus que pode ser dado para os servidores por hora extra, né? Por atendimento extra, pode fazer com que esses servidores aí não atendam de forma adequada o aposentado. Muitos também podem aí simplesmente falar que não analisar, né? Falar que analisaram o benefício, não analisar, só para fazer mais rápido e para analisar mais processos e ganhar mais bônus. Isso pode acontecer. Então, é importante que o pessoal do INSS fique de olho nesses servidores que vão fazer essa nova jornada de trabalho, né? Com bônus por horas extras. É importante mesmo a gente tomar medidas, o INSS tomar medidas aí para melhorar a fila de espera. Mas é importante ficar de olho para que não aconteça nenhum erro quanto a isso também. Eu quero que você comente aqui há quanto tempo você está na fila de espera, porque eu sei que nós temos muitos inscritos que estão aguardando na fila de espera do INSS. Então, saiba que se você está na fila de espera há mais de 45 dias, o seu pedido vai ser analisado mais rápido do que os outros, tá? Vai ter prioridade na fila de atendimento. Finalmente, uma notícia boa para o pessoal que está na fila de espera, tá? Então, vamos prosseguir aqui com o nosso boletim informativo. Nós temos outra notícia que também é muito importante. É a nossa notícia principal do vídeo de hoje, né? Salários atrasados do INSS vão ser pagos com o novo valor de 1 bilhão e 900 milhões de reais liberados pelo INSS. Você que é aposentado, você que é pensionista, também pode ter direito de receber esse novo benefício. Põe na tela. A justiça deu sinal verde para a liberação dos pagamentos atrasados do INSS. O valor de 1 bilhão e 900 milhões de reais se relaciona às requisições de pequeno valor de processos que tem um teto de até 60 salários mínimos. O Conselho da Justiça Federal declarou que esse montante será disponibilizado para aproximadamente 118 mil beneficiários entre aposentados e pensionistas do INSS que conseguiram decisões judiciais positivas para a outorga ou revisão de benefícios. Então, essa notícia traz muita felicidade, traz otimismo para muitos cidadãos que estavam na expectativa da liberação desses valores. O anúncio foi realizado no mês de junho desse ano, depois do Conselho da Justiça liberar um total de 2 bilhões e 200 milhões para quitar precatórios federais no mês de junho. E agora, desses 2,2 bilhões, 1,9 bilhão vai ser para os aposentados. Então, esses pagamentos se referem a decisões judiciais do beneficiário que ganhou contra o governo federal sem mais possibilidade de recursos e estão limitados até 60 salários mínimos. Ou seja, nós temos aposentados que vão receber aí 78 mil reais agora por conta dessa requisição de pequeno valor. Então, o que nós temos? 1,9 bilhão de pagamento. 118 mil beneficiários vão receber. Então, se você pegar todo esse dinheiro dividido por todos esses beneficiários, dá uma média de recebimento de 16.101 reais por cada beneficiário. Então, cada beneficiário vai ganhar nessa média. Só que, como nós temos aposentados que vão receber até 78 mil reais, faz com que outros aposentados possam receber menos. Então, a média é 16.101 reais. Mas nós temos aposentados que vão receber 5 mil reais, outros que vão receber mil reais, outros que vão receber 78 mil reais, outros 30 mil reais. A média ficou em 16 mil reais, tá? Vamos acompanhar aqui quem são os destinatários destes atrasados do INSS para você saber da sua cidade, quantos que vão receber e se você vai poder receber também. Põe na tela. De acordo com o Conselho da Justiça Federal, no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que abrange os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, um conjunto de 9.586 cidadãos será beneficiado. Essas pessoas estão ligadas a 7.092 processos, totalizando um valor de 152 milhões de reais. Aqueles que aguardam os pagamentos atrasados do INSS podem consultar o status dos mesmos na sessão de RPVs do site do respectivo Tribunal Regional Federal. Olha só, é recomendável que o cidadão esteja com o número do processo, o seu CPF ou o número da ação judicial disponível para agilizar o processo. Então, através da matéria aqui, a gente acompanhou que entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, são quase 10 mil aposentados e pensionistas que vão receber, né? E você que é de outro estado, por exemplo, você que mora no Paraná, você pode colocar aí no Google, Tribunal Regional Federal do Paraná. Aí você vai ter acesso ao Tribunal Regional Federal, porque esse dinheiro vai ser liberado pelo tribunal. Não vai ser liberado pelo INSS, vai ser liberado pelo Tribunal Regional Federal, tá? Então, dependendo do estado que você mora, muda o tribunal. Nós temos cinco tribunais que abrangem todos os estados do Brasil. Então, você pode dar um Google aí e jogar, por exemplo, o Tribunal Regional Federal do estado que você mora e fazer a consulta nesses tribunais, tá? Então, uma notícia com certeza muito boa. As quantias vão ser transferidas para contas abertas no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal. Então, você que é aposentado, fica tranquilo, vai cair em alguma dessas duas instituições financeiras que são de confiança aqui no nosso Brasil, né? Então, uma notícia com certeza muito boa. Deixa aqui nos comentários, você vai ter direito a esse pagamento das RPVs ou não? Comenta aqui para eu saber, eu agradeço muito a sua presença. Nos vemos no nosso próximo encontro. Um abraço para você, fique com Deus e tchau, tchau.